É hora de mercado imobiliário aqui no Feminíssimo. Estou com a Silvia Canabarro, que é avaliadora de imóveis e também corretora de imóveis, não é, Silvia? Ah, 19 anos, gente. Já é algum tempo, né, pra trabalhar nessa realização de sonhos, que é muito bom. E minha irmã também. Silvia, o que é que temos pra hoje? Hoje eu trouxe, Carmen, um apartamento maravilhoso de três dormitórios, duas suítes, no bairro Petrópolis. O bairro Petrópolis é um bairro super procurado, na rua Guaporé, um prédio maravilhoso da construtora Copsten. E a cereja do bolo desse apartamento, Carmen, é que é 16º andar. Vai, imagina a vista. Gente, simplesmente é uma vista maravilhosa em todas as peças do imóvel, inclusive da cozinha. Então, assim, ó, Carmen, são uma sala super ampla, conforme vocês estão vendo no vídeo, né, com aqueles janelões enormes, um pôr do sol, assim, ó, de cinema, que realmente... E uma vista eterna. Uma vista eterna, apesar de estarem construindo um empreendimento em frente ao prédio, mas como o prédio é sob pilotis, como o apartamento é no 16º andar, não vai alcançar de forma nenhuma. Você realmente vai poder ter uma vista maravilhosa para todo sempre. E o bairro Petrópolis é um bairro muito gostoso de morar, não é, Silvia? Muito gostoso. Essa rua Guaporé é uma rua arborizada. O apartamento, então, tem 167 de área privativa, três vagas individuais de garagem, um prédio com portaria física, porque hoje, em função desses assaltos, a gente tem que estar esperando aquela portaria virtual. É muito desagradável, né, a Carla? É, eu não gosto de portaria virtual. Eu também, eu tenho muitos clientes meus que optam pela portaria física. Então, este tem portaria física, três vagas de garagem individuais, o prédio possui uma piscina maravilhosa, fitness. Uma infraestrutura. E uma infraestrutura gostosa, uma suíte americana, para quem tem filhos mais ou menos da mesma idade ou não. Mas, enfim, um apartamento completo, com uma planta muito bem resolvida, para você poder entrar e morar. Realmente, ele está impecável. Interdível, então, não é? Interdível. Não deixe de me procurar e para que você possa conhecer esse imóvel que pode realizar o seu sonho de morar bem, com conforto e com qualidade. Além disso, a Silvia avalia o seu imóvel se você quer vender, não é? É verdade. Estamos aí para poder ajudar vocês. Até semana que vem com mais Mercado Imobiliário.